Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando O sigo assim, mata ele Mata ele Hipê, se você vê nessa cultura, como eu vejo essa cultura, grima Hipê, Hipê, não vem o oh, 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 oh Ata erre, caralho, que sereste, caralho Oô, 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 na Acredito que esse ditado foi feito por todo favelado Que quando veja Parrões, que no outro dia que irá ter uma lasé Por isso que eu acredito chorar agora e me detrás Esse ditado é igual a seleção, que foi de 1998, eu lhe digo pra vocês Ela perdeu a final de 98, ganhou em 2002, chora agora e depois Cê tá ligado que eu fico aqui mandando, por isso que eu trago a minha trajetória A gente chora quando a gente perde, mas a gente ganha e ri na nossa vitória É por isso que esse ditado faz sentido, é por isso que vamos que na rima identifico Todo pra meu lado é chora agora e depois, porque a gente nasce em nome e trabalha pra ficar rico É por isso que eu falo, ô meu amigo eu tô à disposição Que geralmente o choro ele é levado, como a tristeza e como a depressão E geralmente a risada ela é sem graça, e é por isso que eu rimbo de coração Eu vou me ter ditado, eu dei risada de vergonha, mas agora eu vou chorar, mas é o choro de campeão Jota, chora agora e depois é o tema Cê não vai forrar bem, o flecha com o rosto que eu lembro Pena pra vocês Música 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 Tipo assim, chora, agora ou depois, isso daí é um ditado que você tem que escolher Eu me lembro dessa frase, ela era um teatro, ela é muito apresentada pra você Eu penso na vida, ela é um yin yang, tem um lado mau bem qual vai escolher Depende, pois o futuro ele é reservado, ele é algo que critique e aponta pra você Ele te demora, mas você tá lá, quando eu tô chorando até nesse momento eu tento sorrir Pois eu sei quanto vale o peso de uma lágrima, eu sei o quanto um choro pode te destruir Mas eu também sei o quanto um choro te dá força, tá ligado mano, eu tô com meus manos Chora agora e depois começou esse ano, eu perdendo a vez e a 7 ganhando há 8 anos É todo mano, é todo mano, que já perdeu e que já viu vencer É todo mano que se olhou no espelho, acreditou que um dia ele podia vencer Que viu vários empecilhos daquele lado e queria te derrotar e queria até te descer Então se você tá chorando agora, você vai rir depois e o Ajota tá dizendo que acredita em você E aí, palmas, 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 palmas Todo mundo aí, ó, chegou até a final, é pra manifestar, hein Palmas, 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 palmas É isso família O tema foi Chora Agora e Depois Vamos por ordem de começo aí, certo? Barulho pra um só e com vontade Não gostou, já sabe Barulho pra quem gostou das rimas de WM Computado, diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de AJ Só pra confirmar, pra um só e com vontade, é o WM É o AJ Barulho em mão, barulho em mão pra quem gostou das rimas de WM Pra baixar, pra baixar Pra baixar, pra baixar Barulho em mão pra quem gostou das rimas de AJ Olha, eu vou contar pra não me restar dúvidas, certo? Vamos contar pelo começo aqui, por WM Começando aqui na caixa, mãos para WM Uma mão só, uma mão só Vamos começar na caixa aqui, ó Pode ser bem mais Oito dois Oito dois é o número do WM Diferentemente Mãos para quem gostou das imãs de AJ Mãos, 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 mãos Começando daqui WM 1 a 0, mas siga, droguinho, por quê? O do que volta E o flash? E o flash? Aê, vamos voar o flash aí, ó O flash, o flash, o flash O do que vai volta, hein O tema é Batalha da Leste, esse é o tema Certo? Batalha da Leste, 45 segundos O do que vai volta Levanta a mão, cara! G disse, olha aí Já ouvimos, thing on app news Olf, 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 olf! A gente já grita, certo? Vamos direto. É mais que o hype que os outros enxergam agora Os vídeos na internet, mas sempre ouviu Mas desses cem mil, quantos que vêm aqui ouviu? Realmente, a pessoa que vem a dizer Batalha da Leste, também agradeço você Pois vários pensamentos que ficaram na memória E digo, nós fazemos parte aqui dessa história Nós somos, 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 somos Mas o capítulo, isso não se resume a vitória ou título Lembro que aportavam, chamavam isso de ridículo Queriam reduzir, a gente é um cubico Hoje pra esses caras nós manda tomar no cu Tamo aqui em Itaquera com o patrão da Red Bull Batalha da Leste, não é com ela no coração Entrou a primeira vez que eu fizer um campeão Isso foi uma emoção quando eu representar rinha Porque a vitória é muito mais do que a farinha A bolinha tem o nome de todo MC que participa Todo MC que quer ser campeão e acredita Todo MC é uma história E eu agradeço todo mundo que com ovo explica na memória A Leste, ela não é só uma batalha É mais que um assunto, é mais do que uma falha A batalha da Leste é uma guerra verdadeira Que só sobrevive quem rima bem nessa trincheira Então eu agradeço a quem movimentou Quem tava no início quando a Leste começou Quem tá aqui agora e essa é a trajetória O meio não justifica o fim da nossa história Então, não vou fazer isso com o sentimento Porque a Leste me apresenta o movimento O palhaço vem na firmeza e no escravado a peste Eu quero que você escritem e sezona Leste! 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 Mano, tem gente fazendo não Acho que eu vou ter que... Chequei não Vou pedir voto Vou pedir voto, certo? Mano, democracia Teve bastante gente pedindo terceiro Mas ainda é gente assim Então vamos ver só pra ter Tá ligado pra ser Não tem erro, né moleque? Se for isso mesmo vai ser isso mesmo, certo? Algumas ideias Aí! Por homem de começo, vamos pra votação, certo? Barulho pra um só e com vontade Não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das imas Dia J! Comportado diferentemente Barulho pra quem gostou das imas De WM! Pra confirmar, pra confirmar É o AJ! WM! Terceiro, hein mano? Terceiro Terceiro Aí, aí, rapaziada Rapidão, rapidão, rapidão Papo mesmo Papo sério Direto mesmo, tá ligado? Eu sou um mano que eu gosto de batalhar nos bagulhos Eu gosto de dar uma risada Eu aprecio esse momento, tá ligado? Pra mim, isso daqui Tá nessa final Foi mais do que importante Eu sou um MC Eu tenho consciência do nível de rima Sei que meu rolê foi da hora Mas sei que o moleque rimou pra caralho WM campeão Porque ele é um moleque que se esforça Se empenha pra levar isso como uma competição séria Eu levo isso como uma brincadeira Então, passarei pro WM Quem é bom? Fizendo uma palestra Fizendo uma palestra